Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E hoje estou fechando aqui essas dicas de sequências aqui de estudo para o pessoal do Portal de Membros. Então, você que é assinante, dê uma olhadinha nesses vídeos, nessa sequência de estudo, que ela é muito legal. E você que está pensando em assinar o Portal, não tenha mais dúvida, você viu que o conteúdo é riquíssimo que está aqui no Portal. É um conteúdo que você não acha em qualquer lugar, muito pelo contrário, dificilmente você vai aprender o conteúdo que está aqui em instituições de ensino tradicionais. Então, é um conteúdo muito bacana, muito legal, vale muito a pena, o valor é muito baixo. Por um valor que você pagaria um curso, você tem acesso ao Portal de Treinamentos, ao Portal de Membros Microgênios por um ano e acesso a todo o conteúdo aqui presente. Então, é muito bacana, um custo muito, baixíssimo, realmente baixíssimo, todo mundo tem acesso. Se você ver aí, se dividir por mês o valor, pegar o valor aí e dividir por mês, em torno de R$50, dá menos de R$50 por mês, que é o valor que muitas vezes você usa, vai em uma lanchonete, alguma coisa assim no mês. E aqui, com o Portal de Membros, você tem acesso a um conteúdo muito rico, realmente ajudar aí o seu currículo, ajudar a sua formação profissional, tá bom? Então, não deixe de assinar. E para completar, então, hoje eu vou falar, vou dar algumas sugestões aqui de cursos muito bacanas, voltados a aplicações, para o pessoal que já está dominando aí os microcontroladores e quer que trabalhar com algumas aplicações específicas. Então, vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí sobre alguns cursos bem interessantes nesse sentido. Eu vou começar aqui sobre o curso de Telemetria por GSM, um curso muito legal, muito bacana. Então, utilizando módulos aí GSM, se conectando em rede de celulares e daí conseguindo fazer aplicações, envio de informações, de dados aí, recebimento desses dados em plataformas de internet das coisas, como o Geniote. Então, é um curso muito legal, muito bacana e, com certeza, hoje em dia existem diversas, milhares, milhões de aplicações. É difícil de se pensar em alguma coisa onde não se utilize esse tipo de conhecimento, seja em segurança patrimonial, seja em segurança veicular, seja em automação, seja em monitoramento, seja em coisas agrícolas, por exemplo. Então, é um curso muito bacana, área de saneamento básico, curso muito legal, muito bacana mesmo, esse curso aqui. Temos um outro também, esse daqui é envio de SMS e fazendo algumas autonomações com o envio de SMS, alguns tipos de controle e também um curso muito bacana. Esses dois cursos, na verdade, eles se completam. Quando a gente idealizou, na verdade, era um curso só, mas daí foi o conteúdo de cada um dos cursos foi crescendo, que acabou se tornando dois cursos independentes, separados e um conteúdo muito bacana, muito legal e sempre aí com a didática fenomenal do professor Fernando. Depois temos um curso aqui de automação residencial via Wi-Fi, utilizando o NodeMCU. Curso muito bacana, muito bacana mesmo. E sempre, eu acho muito legal, nesses cursos que a gente utiliza essas plataformas de baixo custo, como o NodeMCU, que vocês têm acesso fácil, vocês conseguem desenvolver aplicações de uma maneira muito simplificada, rápida, barata, botar o produto de vocês no mercado, gerar receita. Então, eu acho isso muito legal. E esse curso aqui é muito interessante e tem aí uma gama de aplicações também muito grande. Depois, tem aqui um projeto de USB-HID, utilizando o PIC 4550 e Visual C Sharp. Então, é um curso de aplicação aqui, não é um curso para ensinar a pessoa a trabalhar com C Sharp, nem com microcontrolador, nada disso. É um curso de aplicação, mostrando o desenvolvimento de uma aplicação com a interface no computador, criado em C Sharp, se comunicando via USB com o microcontrolador que possui porta USB, como, por exemplo, o PIC 18F 4550. Então, também, existem diversas aplicações para monitoramento, leitura de sensores, criação de gigas de teste em processos industriais. Eu vejo diversas, realmente diversas aplicações utilizando a base desse conhecimento. Isso que é muito importante. O aluno, o estudante, principalmente o pessoal que está começando, ele tem que entender que todo esse conteúdo que ele vai aprendendo são ferramentas. Ele pode utilizar isso como parte, para partir desenvolvimento de projetos, de produtos comerciais. Isso é muito importante. entender ali que isso daqui são alicerces, são tijolos aí desse conhecimento, e que isso daqui pode muito bem servir como base para projetos, realmente, onde você vai agregar valor, seja para a empresa que você trabalha, seja criando o seu produto, seja para um cliente seu e assim por diante. E o último aqui, o controle, um curso de controle de acesso, está utilizando RFID, Wi-Fi e Supervisório em Visual C Sharp. Ficou uma aplicação muito legal. O professor Fernando disponibiliza os códigos fontes aqui, conteúdo, é quase um projeto pronto. É quase um projeto, um projeto pronto é, né? Mas é quase já um projeto comercial pronto aí, realmente só para as pessoas utilizar e comercializar. Ficou muito bacana, muito legal, tá bom? Vale muito a pena aí vocês conhecerem, tá? Estarem realizando esses cursos. E é lógico, em todos esses vídeos aqui, eu fiz apenas um apanhado. Eu fui pensando alguns cursos interessantes, né? Para dar de indicação para vocês. Mas lembrando, são atualmente 37 cursos e 46 grafações de palestras. E o portal de membros é um sistema vivo, tá bom? O portal de membros é vivo. Muitos novos cursos serão aí introduzidos. No ano de 2017 foram 10 novos cursos. E este ano, provavelmente, é mais ou menos essa quantidade de cursos que vai ser incluída aí no portal. A nossa meta é em torno de 10 a 12. Em torno de um por mês a ser incluído aí para os nossos assinantes, tá bom? A Microgênios agradece profundamente vocês. Espero ter sanado aí todas as dúvidas, né? Referente a essa questão de conteúdo, sistema. Para você não ter dúvida, né? Fazer a sua assinatura. Se você é professor ou estudante, entre em contato conosco. Comprova o vínculo com a instituição de ensino. Tenha acesso ao desconto especial, que vai valer muito a pena. Se você também já é aluno da Microgênios, já trabalha aí com a Microgênios. Foi aluno dos nossos cursos presenciais ou curso de formação. Entre em contato com a gente também, que sempre tem um desconto especial para você. E se você já foi assinante do portal de membros, quer renovar sua assinatura para ter acesso aos conteúdos novos que vão entrar agora aqui nesse ano, entre em contato com a gente, que para você é sempre a condição mais especial possível, tá bom? Muito obrigado mesmo aí pela atenção de vocês. Um grande abraço. Entre em contato com a Microgênios para tirar mais dúvidas. E ficamos à disposição. Até a próxima. Tchau.